Vá, minha filha, dá uma relaxadinha, toma um banho. Ela toma não, ela tem alergia a água, essa mulher. Dá uma descansada. Relaxa, porque tem acampamento hoje, muita coisa vai acontecer. Vá, me dê a mãozinha. Deixa devagarzinho. Vá aqui, olha, caralho, pra tu. Toma, Batu. Vai tomar um banho e dormir suja. Toma aqui, olha, toma. Toma, Batu. Vai-te embora, bobaçal. Toma aqui, toma aqui. Toma, cara, toma. Vai aqui, Batu também. Vai calcinha dela ali. Meio dedo não ofende não, mulher. Eu nunca vi essa mulher usar calcinha. Toma aqui, cara. Sua cuca, ela disse. Sua cuca. Gente, se essa senhora passar na sua rua vendendo picolé, pode comprar, é minha mãe. Viu? E o picolé é bom. Eu vou arrumar de touca dessa coisa, mas bonitaça. Uma bola. Tá cheio de barra. Ela só gosta de ver eu sem barra, Papinho. Vou tirar. O quê? Vou tirar. Vai deixar ficar dentro do... Ai, gente. Porque assim, abri aqui pra receber todo mundo, pra fazer foto, agora eu tô curtindo, sabe? Tem alguns personagens que estão aqui que vão fazer um trabalho e permitem eu ficar, mas pouquinhos. E aí, sabe? Mas tô com minha família, né, preto? Tá uma vibe. Tô curtindo isso aqui. É por isso que eu tô sumidinho, assim, sabe? Pra também aproveitar as coisas que eu compro, né? São minhas, tipo, é igual essa fazenda. Né? Eu não recebi todo mundo. Deixa eu aproveitar um pouco. Viver também. Né? Sem filmar um pouquinho, pra mim... Minha cabeça... Mas volto e meia pensando aqui em vocês. Tudo bem? Tá tudo certinho por aí? Hã? Que uns cinco dias eu volto com tudo. Férias. Mini férias. Ai. Você tá fazendo... Tá fazendo coxinha no meu somaco. Você ia falar o quê? Pare. Por favor, pare. Ai! Ui. Ai! E a verdade é que eu não sou tão forte como tu pensavas. Vamo acordar, tomar café. Ó a banda de amelão todinho do pé, olha aí. Tem que ser legal pra eu casar. Aí sim. É isso. Vou casar com uma moça de... Hoje é dia de desfotos. O Eno e Veia. Amandete. Ramonete. Produção tá ali. Vocês... E o pedido de vocês é uma ordem. Amaninha, escolhe aí por favor já. Os dois seguidores. Que eu não gosto de prometer mais nada aos meus... Mais de... Mais de 300 mil comentários. Vocês são os meus melhores. Teremos mais. Eu não gosto de comentar... Eu não gosto de prometer mais nada a eles a não ser... A não ser cumprir. Na hora eu gosto de cumprir. Amaninha, na última foto que foi aquela do Halloween, não foi? Foi. A do... A do... A do... A do... A espacial, né? Da galáxia. Da galáxia deu ok. Já demos o... Eu dei mil reais pra cada um de uma seguidora. E agora eu escolhi mais duas da foto em Halloween. Assim das fotos, a partir depois das fotos, eu dou o resultado. Eu só tenho o abacaxi, o gengibre e o limão. Suco verde? Sim. Quero você, né? Gastosa. Oi! Hum... Vamos fazer foto agora. Amiga, eu vou tomar esse cafezinho mesmo. Tá bom. Eu odeio tomar café. Se quiser alguma coisa... Ah, o povo fala... Lucas, mas se alguma marca vinha contratar você pra tomar café... É você que eu não gosto, mas tem quem gosta da minha família. Minha família inteira toma café, menos eu. Tchau, pá. Babau ama, dona Tânia. Babau ama, minha tia Tânia. Eu tomo pra o pré-treino. Miguelzinho ama café. O Cauã também. Eu não gosto nada. Vou tomar só pra acordar aqui pras fotos. Ramona, vamos arrasar. O melhor tem que estar com os melhores, né, meu melhor? Vamos perder tempo ou vamos arrasar? Será que eles vão curtir e comentar muito? Porque eles pediram muito foto minha no rancho. Sem ser das nossas produções de fecha, sabe? Foto aqui, bem bonito, de fazendeiro. Esse é um dos looks, ó. Ei, cowboy, gato. Vou fazer aqui umas fotos bem lindas pra vocês. Me aguarda aí, pô. Você é minha vaquinha. Vou te montar todinha. O que é que tá tudo emocionado, hein? Uma coisa muito importante pra mim e que faz parte da nossa trajetória juntos. Tão muito evadiva. Daqui a pouco vão dizer que eu tô igual o meu chefe. Ela tava chorando ontem. Ele disse, tu tá que nem o Lucas. Mas é gratidão, é de felicidade. Não é choro de tristeza, não. É gratidão. Quando a gente é grato, quando a gente aprende a ser grato, a vida multiplica. A vida devolve tudo. E eu aprendi muito. Tem muitos anos que vocês vão entender a minha história e vai saber. Porque eu sou tão grata a Deus por todas as pessoas que passam pela minha vida. Principalmente o Lucas, que chegou numa fase que eu nem sabia que ele tava mais em mim. E ele chegou. É um sonho que ela realizou pra família e pra ela. E vai ser tão lindo. Quando Deus cumpriu o que nos prometeu. Vai ser tão lindo. Quando nossos planos saem do papel. Você passou por coisas que ninguém passou. Mas vai confiar no que você já confiou. Vai ser tão lindo. E é só o começo. Das bênçãos de Deus sobre nossas vidas. É isso aí, Rá. Vai ser tão lindo. Eu fico feliz. Amanda, gratidão revela caráter. Obrigado por ser tão grata. Mas a maior gratidão é Deus na nossa vida sempre. Você passou por coisas que ninguém passou. Era essa parte. Ah, vai conquistar o que ninguém já conquistou. Ela tá chorando hoje grata. E eu vou mostrar pras pessoas que conquista foi essa. Antes de a gente gravar o nosso programa aqui. A gente volta a gravar. Quanto, Amanda? De junho. De junho. Então tem esse mês de férias ainda, né? Aproveitar com o maridão as férias. Que a gente não para, né? Do jeito que a gente ama. Já vem, já vem o meu coreano aí. O que que eu tô fazendo aqui, ó. a gente tem que tomar leite de vaca não é o leite da vaca vai mamar no peito da vaca gente fica a cara da roberta miranda com esse óculos a cara do jacques sem óculos macho eu sou macho meu irmão me tirando aí vai a boa fotos me dá um cheiro no meu gato eu tô aqui fazendo as fotos eu tô no meu habitat natural sabe que eu amo essa moda caldo e tudo fazenda sei que eu acho que sou louco falta um look né universo falta um look só né falta um look né eu quero namorar com meu marido na piscina falta um look né falta só um look a gilipoca vai vai truá aquática já já sapadeza rapaz e aí e aí chegue chegue e e e e aí e e uma no cavalo só que o nivano disse que é clichê essa no cavalo que todo mundo fez eu tô fazendo umas bem diferentes aqui para vocês tô no último look e tá que é bosta misericórdia que as vacas caga aqui viu meu pai eu falei aqui onde ficam as ovelhinhas eu ainda não não tinha entrada aqui meu Deus eu tô no meu habitat natural eu amo demais essas coisas parece que é bravo e para que menino e já carregada viu fria E aí e e e e e e e a gente e e e e Só no final da tarde que prendem elas Para comerem Mas já a gente solta Responda a mãe de vocês Tudo desobedientes Vai meninas É lá perto da cadeira Só chega e senta Só de chapéu Ali perto do feno Está por cima agora Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado Tiago, nada de matar, né Tiago? Ele pegou ela, vai botar para lá Para não cair na piscina Meu marido estava na piscina Comecei a gritar Vira a cobra, vira a cobra Leve para lá, Tiago, bem longe de nós Faça todas as cobras de nós Está arrependido Vamos por aqui Não, as outras também A gente não acha que é Hoje vai ter, ó Clicar no linkinho Clicar no linkinho Amanda O que é que tem hoje? Eu vou fazer outro Clicar no linkinho Mais um Mais um Ó, quanto hoje de banca? 20 bancas de R$6,00 De novo Aí eu não tenho dinheiro Para jogar nos portos da sorte E multiplica Porque desse que eu estava com R$6,00 Eu estou com R$8,00 e pouco Caramba, multiplica Ó, Caio, Luan Também são do esporte da sorte Que é a maior melhor casa de aposta Hoje tem Clica no linkinho Vamos jogar o meu jogo predilecto Mais Vou deixar Mais Ai, não tenho dinheiro Não tem problema, minha filha Aí a gente dá Vou deixar o link Você clica e vai ganhar R$100,00 na banca São 20 seguidores, tá? Qualquer lugar do Brasil Pode participar Os melhores Vamos jogar hoje Caio, Luan E eu somos Embaixador Mais um esporte Mais Da sorte E está em todo lugar Porque é a maior melhor casa de aposta Tem muitos jogos Vamos jogar agora Eita, como é que eu vou? Tem que ir Para sair Bora Colocar o nome, né? Peraí, ó Gente, aí você vai entrar aqui Eu vou deixar o link Você coloca o seu nome E você vai ter a sua própria senha Que o esporte da sorte vai dar Na hora Lucas, como é que eu faço? Você abre a sua conta em dois minutos Colocar o seu nome E o seu CPF E entrar no esporte da sorte Que tem milhares de jogos Vamos jogar agora O nome do jogo é Minus, tá? Vamos ao próximo passo Preta a cobra ali, Preto Eu estava na piscina Ele me chamou Para poder Eu vim aqui com ele Que está com medo da cobra A cobra que apareceu hoje Deixa eu olhar se tem bem aqui, ó Preto, uma cobra Minha sogra O sofre está me chamando Eu tenho a bunda de mulher Minha bunda é de homem Homem gostoso Não é de mulher, não Come A bunda é mulher Galerinha, aproveitei para jantar aqui Escolhemos duas seguidoras Que comentaram demais Só que elas não respondem, né Amanda? Não Eu dei três horas Caso elas não respondessem A gente ia atrás de mais duas Seguidores, né? Mais dois seguidores Então, como não responderam Já não é mais culpa nossa, né? Eu esperei três horas Para elas responderem A gente mandou mais de dez mensagens E não respondiam Então vamos atrás de outras Né Amandinha? Tá, vou olhar agora na foto Então tá valendo para todo mundo ainda Tô ligando para a primeira Ela confiou e comentou muito Oi, gostosa Delícia Morra não, mulher Tá repreendido O nome de Javá O Andressa Filma aqui, Amandinha Quero saber Da onde a minha gostosa Vira aqui, Amandinha Vira assim de frente De frente Cadê? Aqui Gostosa Minha linda Minha linda Minha linda Da onde você é, Amandinha Sua coisa linda De Chapadinha Peço de São Luís Chapadinha São Luís São Luís de Maranhão São Luís de Maranhão São Luís de Maranhão Minha linda Deve estar bem chapadinha Você é gostosa Você sabe o motivo De eu estar ligando Para você, minha vida Sim Você manda o seu pique Que eu vou fazer agora Mil contos para você Viu, gostosa Eu não desisti Meu Deus Eu estou acreditando Ô, minha vida Deixa eu te falar uma coisa Tá pausado o vídeo, gostosa Eu acho que ela tá gravando Andressa Pode ligar, filha Diga a pessoa Que essa pessoa Não vai lhe dar mil reais agora, não Desliga na cara dela Meu Deus Como é que eu me ligo? Fica, meu pai Peraí, deixa eu ligar Pra ela Desliga aí, minha filha Eu vou ligar pra tudo de novo Vou ligar aqui pra ela Andressa Borges E vamos conversar com você E mãe Andressa, você é casada, vida? Lá vai, eu quero saber Da vida do seu vidor Eu sou curioso Eles querem saber da minha Eu não quero saber da deles Você é casada Tem filhos Não, não tenho filhos Eu tenho 24 anos Ah Casa dá quanto tempo, vida? Agora vai fazer um ano Meu Deus Meu Deus Que delícia Eu quero muito lhe conhecer Viu? Me dê essa honra Ah Ainda bem que o marido Não fica com ciúme Meu amor, manda seu pix pra mim Viu? Você me marca lá no Instagram também Que eu vou lhe repostar Pra você ficar aparecendo a sua mensagem lá E eu ficar sempre te respondendo E agradecendo pelo seu amor Pelo seu carinho Eu sou apaixonado por vocês Eu sou apaixonada por vocês E eu vou fazer isso Eu vou poder ter que entrar Pode, faça Faça assim Pra entrar no rancho do Maia Viu? Um beijo pra vocês Obrigada Meu amor Deus te abençoe poderosamente Eu amei conhecer você Viu? Eu também Coisa linda Eu quero conhecer pessoalmente Meu amor Pessoalmente Não vamos fazer foto Vamos fazer um Gostosa Beijo minha princesa Acabou de ganhar mil contos Oita glória Beijo Beijo Ela ficou mais feliz Ela ficou mais feliz De conhecer De me conhecer Do que do dinheiro Olha Não tem preço Vamos à próxima? Vamos à próxima Gente Então acabou de me chamar Será que ela vai me atender? Já é a décima vez Que eu falei pra essa filha da mãe E ela não me atende Vamos ver se ela vai me atender agora Estou ligando aqui pra ela Gostosa Do meu coração O mesmo minha vida Como é seu nome? Deixa eu ver essa delícia Linda Meu amor Como é o seu nome minha vida? Saindo aqui Como é seu nome vida? Meire Oliveira Meu Deus Você acredita Deus que bota a mão nesse rosto Meirinha Coisa linda Do meu coração Meire Da onde você é Minha vida? Eu sou na Bahia Mas eu estou morando Aqui em São Paulo Atualmente Meu Deus Que coisa linda Você sabe que eu amo O povo da Bahia Os meus baianos Moram no meu coração Sem pagar aluguel Mas você mora onde agora vida? Eu amo você demais Eu amo você e carlinhos Meu Deus do céu Estou nervoso E a gente ama muito vocês Obrigado pelo carinho Você sabe por que Eu estou te ligando Eita Vai ganhar mil contos Viu fia Minha felicidade Não é nem pelos mil É por estar falando com você Meu Deus Lucas Ai coisa linda Vai fazer minha seletiva Também Para ser minha assistente Vai acontecer em São Paulo Em junho Viu? Vai acontecer em junho Lucas? Em junho Ai vou receber pessoas Do Brasil inteiro Para poder participar Da última seletiva Que vai acontecer em São Paulo A segunda e a última Mas que data Mais ou menos de junho A gente não tem data ainda Mas eles vão me passar Pessoal do SBT Viu? E deixa eu te falar uma coisa A coisa ali dentro do meu coração Vai fazer o que Que esses mil contos Hein fia Tão linda Vai fazer o que Que esses mil reais Minha diva Ai pagar tudo Oi A minha fé comentou tanto Não foi minha fé Que cansou os dedos Não cansou O meu filho Quase que eu caí Meus dedos Tudinho Era dia e noite De madrugada Na academia Cozinhando Era fazendo tudo Era comentando Mas não por conta do dinheiro Juro Era por causa de você Para conseguir Como que é seu nome? Jussi Meire É? Pra ninguém saber Só entre nós Jussi Meire Mulha Que nome grande é isso Mas você é linda De todo jeito Minha fé É só um nome Jussi Meire Ô Meire Me manda agora O seu pix Já vai entrar agora Esses mil reais Eu quero que você me marque Lá no meu Instagram Dizendo que você foi Uma das ganhadoras Pra que eu possa repostar A sua foto E daí Eu vou ficar sempre vendo você No meu direct E daí Eu vou voltar sempre me respondendo Pra você Pra mim saber o que você está falando Eu vou te responder também Eu gosto de curiar a sua vida também Você é casada, Meire Sim Eu tenho um filho Inclusive Ele está aqui É Richard Ô Richard Ele pintou o cabelo Foi Richard Ele vai pintar de preto Menino De parricha De rebelde Tudo de azul E o seu marido Cadê 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 o seu marido? Meu stories predileto É você e o do Carlinhos A primeira coisa que eu acordo Quando eu acordo É ir lá e ver vocês Você ali Cadê o seu marido? Como é o nome dele? Ricardo Ô Ricardo Ô Riri Bota a camisa Viu? Passa que enganou o olhar Ô Meire Pois Deus te abençoe Meu amor Acho que o maior Maior que o presente Quando você falasse Que os mil reais É estar aqui conversando com você É a mesma coisa pra mim Eu procurei uma forma De poder retribuir Todo esse amor e carinho Que vocês fazem por mim Sabe? Abaixo de Deus Eu só estou aqui por vocês E eu digo Às vezes a pessoa está com uma conta Para pagar Preocupado Eu lembro que na época Ninguém nunca chegava A me dar mil reais assim não Se eu ganhasse cem contas Eu já estava muito feliz E daí eu procurei Uma forma de poder retribuir Que tanto faz Eu gosto de dar valor A quem me dá valor Sabe? E às vezes a gente acaba ajudando Pessoas que não merecem Não lhe prestigiam Que não curtem seu trabalho Que não comentam Eu digo o quê? Acordei pra vida Eu vou ajudar quem me ajuda Eu vou poder fazer Essas coisas muito mais Quero retribuir muito mais Pra vocês De tantas formas Que eu estou com uns projetos lindos No meu programa E também aqui nos stories Então é só o começo Aqui com a gente Acredito Eu estava esse tempo todo Desde o dia Da postagem da sua foto Eu estava o tempo todo lá De madrugada Curtindo Como eu falei pra você Na academia Ia lá Não pedia o porno E talvez era bloqueada Pelo Instagram O Instagram bloqueia Nós né fia Quando a pessoa comenta muito Aí o meu filho Ele pega o celular Pra ficar jogando E daí Eu falava Moleque quase que tu perdia Eu liguei pra tu Hoje umas dez vezes Mandei mensagem No Instagram Então justamente Deve te ir lá Era tu Era tu Enviar um mensagem Eu falei Meu Deus Pronto Eu chorei Mas eu esperei Eu tive paciência Eu esperei em você Porque eu vi que Porque eu vi que Muita gente comentou Graças a Deus Mas você foi Uma das que mais comentou Curtiu Interagiu Encaminhou Compartilhou minha foto Fez tudo Ao diga Mili merece muito Não é que as outras não merecem Elas vão ganhar outras vezes As outras Aí eu peguei Eu falei assim Coitado Ainda joguei a culpa No meu filho Eu falei Tá vendo Richard Você pega o meu celular Foi por causa de você Aí o coitado Veio aqui pra cozinha Tava chorando Eu não conheci vocês Aí eu vi que você Só tinha postado Um vídeo Só de uma menina Aí quando eu voltei lá De novo Eu tinha mensagem Pedindo no WhatsApp E eu mandei Eu esperei você Não foi Merinha Tinha que ser você Minha vida Deixa te abençoe Parabéns Maravilhoso Muito obrigada Agradecer Pelos seus planos Seus projetos Que dê tudo certo Viu Obrigado Que Deus Que Deus aumente Que você realisse Se eu não conseguir Ser escolhida Na sua seletiva Eu quero muito Que você me ajude Aí no Rancho do Maia Faça seu vídeo Faça seu vídeo Meu amor Quem tem muito hoje Quem tem muito hoje Já teve pouco um dia Você não pode desistir Jamais dos seus sonhos Todo grande Já foi pequeno Quer dizer Pequeno é o satanás Mulher Nós somos gigantes Nós somos escolhidos E os escolhidos Não tem escolha Um beijo Minha delícia Eu tenho muita fé Eu tenho muita fé Eu tenho muita fé Eu ainda vou fazer parte Do seu time Da vida de vocês Em nome de Jesus Amém Me posta lá Que eu vou repostar Eu vou ficar respondendo você No meu direct Tá bom minha vida? Tá bom Que Deus te abençoe grandemente Confirma Do vários Confirma o pizza aí Minha vida Confirma Eu não lembro a última vez Que eu tomei na minha vida Todinha Olha quem toma todinha Todos os dias Né Pion? Antes de dormir Ele ama Todinha Você gosta mais do Nescau Todinha Nescau pizza Todinha Todinha o Pion A hora de combinação Aqui que eu vi Ele comendo Uma pipoca Ah Fui comer fandangos Com todinho Eu nunca mais comi Ele foi Pion Eu to até estranho Porque eu to comendo Mas to amando Quando eu digo Que ele é Aquela menininha Do lacinho Ele só sossega Quando eu digo Que o celular Né Pinto Pode Ô Pinto Desde que a televisão Do desenho Val To já virando A Moana Depois que a gente Assiste a Moana É tanto desenho Desenho do rato Agora eu me sinto um rato É assim Beijo Pra noite Olha Ele é aquela mulher Do lacinho Que eu fui ler Agora Vou voltar pra casa Né Bom Acho que amanhã Vamos conseguir O que queremos Boa noite 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 Ah, 45, 47, 49, agora! O que você quer ser quando crescer? Gente, eu, não é estranho? Só podemos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro? Qual a coisa mais corajosa que você já disse? Me ajuda. Pedir ajuda não é desistir. É se recusar a desistir. Ah, não. Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força, não de fraqueza. Eu acho que vocês acreditam mais em mim do que eu mesmo. Você faz de nada. A vida é difícil. Mas você é amado. Eu sou uma pessoa que eu não ligo com esse negócio de fama. De 2 milhão, 3 milhão, 4 milhão, 5 milhão. Eu não ligo pra nada. A única coisa que eu ligo é pro Lucas Guimarães. Mas eu gosto de fama. Ah, não tem a foto. Você é famosa. Pra mim, tanto fez como tanto faz. É isso. Peguei, viu? Ih, tá mudado. Carlinhos. Vai de casa. Vai de casa. É Carlinhos Maia. Que Carlinhos Maia? Abra a porta aí, vá. É nunca. O que você quer assim, Jota? Oxi. Abra a porta aí. Sim, cadê Carlinhos? Eu quero saber de Carlinhos, você já ficou aí. Vai morar lá, hein? Vai morar lá, hein? Ah. Meu negócio agora é com Carlinhos Maia. Você agora é Carlete. Carlete na maia. Bota aí pra sua avó. Deus te abençoe, te proteja. Te dividi todo mundo. Tava lá no coisa lá, com um negócio de minha mãe que vai fazer lá a plantação, né? Vai levar ela pra plantação. Dona Vera. Eu dei lá, Dona Vera. Mentira. Deu o quê? Eu dei lá, roça, Dona Vera. Ela vai criar galinha pra fazer horta. Horta. Mais alguma objeção? Nada não. Tá linda. Dá um girinho, um girinho. Cadê? Ida! Ah, tá tão gelado aqui. Acho que é o ar. Deixa eu te cuidar. Não entendi a risada. Entendi o debócio. Minha cara, por que tirou seu negocinho aqui? Não usa essas coisas. Não tá assim, mas não é por quê? Carlinhos Maia não quer que eu faça essas coisas. Carlinhos Maia quer que eu trabalhe só no escritório. No escritório de quê? Meu, que ele me deu. Cadê? Tem o quê aqui dentro? Trouxe o quê pra mim? Não, filho. Não tem nada. Não tem nada? Joga. Não ganhei nada lá. Foi mesmo, menina. Mentira. Não ganhei não. Não ganhei nada. Nem coisa pra comer tem aí. Foi mesmo, mãe. Eu trouxe o camarãozinho pra você. Trouxe? Pra você fazer uma moquequinha. Cadê o camarão? Tá lá no carro. Eu busquei o camarão. Sim, por que não trouxe agora na mão? Vou trazer. Calma, você tô gravando aqui com a senhora. Tá com fome? Tomou café hoje? Com o quê? Só que aqui não tem nada. Ô, mãe. Bichinha, tadinha. Olha que mentirosa. Desgama. Tô na situação de nada. Tô quase me vendendo esse cearense. Christian Bão. Agora, Jota, eu vou dizer coisa pra você. Vai, diga. Kissing Bão me ajudou. Sim. Você me levou até ele. Me levou até Carlinho Maia. Mais uma coisa, eu tenho que falar a verdade. Sim, vai, fale. Uma cabeça é uma cabeça. Cristian Bão. Vem cá. O Aras é também meu já, o Aras. Oxe, comprou o Aras, foi? Comprei o Aras de Cristian Bão. Comprei o Rancho do Maia. Agora é o Rancho da Cofi. Pega a puta da minha palma assim. Ô, liga ali o Aras. Sim, porque ela tá com calor, velho. Olha como tá. A senhora tá mudada. A senhora tá... Por favor, vou te pedir um favor. Sim, sim. Vai. Passarinha aqui na minha casa. Não entra mais. Agora é só... Camarão. E o quê? Champanhe, picanha. Isso. Sim, picanha. Fale picanha de novo aí. Picanha. Eita. Tuculento. Isso, com bastante gordurinha. Isso aí. É, falei. Eu quero... Outra coisa. Eu quero agora vários boys aqui dentro de casa. Boys de quê? Boys. Se respeite e procure seu lugar. Viu? Comigo agora. É, comigo o quê? Eu vou usar. Você tem 92 anos, você não se governa aqui não. Você manda lá em Carlinho Mar aqui, quem manda nessa casa sou eu. Aí você. Quem manda nessa casa sou eu. Ah, você? Sabia não. Espera aí que eu vou ligar para os meninos. Ah, vem. Toma até no chão. Ô, véia. Toma até no chão. Ô, véia. Senta aí. Senta aí. Rapaz. Chama os caras. Rapaz. Por seu neto. Por seu neto. Deixa eu ver. Ah, você se sai, cara. Oi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aritana de Oxó. Me dê aqui. Me dê aqui. Deixa eu ver. Aritana de Oxó você que me deu. Menina, tá dando os presentes tudo bom. Eu vou vender. Isso aqui é caríssimo. Vou vender. Isso aqui é Versace, né? Versace. Versace. Eu só uso Versace. É meu. Oi, oi. Eu vou dar, vou fazer igual, porque agora a cena é o quê? Blogueira, não é isso? Eu sou blogueira. Pronto, eu vou dar aquele estralinho, a cena já aparece com esse óculos. Beleza? Tá bom, tá bom. Um, dois, três. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, calma. Tá. De blogueira, de blogueirinha. Tá, tá. Ó, gente, olha como vai fazer a mágica. Vai. Versace. Ah! Blogueirinha. Minha, ficou lindo. Ó, não vou mentir. Me pede pra andar de Jetsi. Não, que nada, você saca. Rapaz, cadê aquele meu que eu lidei pra vocês de Jetsi? Aqui, aqui nem tem nada a ser. Cadê o meu? Jota. Aham. Quando a Aritana me deu essa, esse óculos, eu... A Aritana, minha irmã, ele trabalha com o quê? De ajuda de pedreiro. Aritana trabalha com o Jetsi. Vai, fala ali. Fala ali. Oi, oi, oi. Não, por que é que eu tô dizendo que ele é ajudante de pedreiro? Por quê? Porque o ajudante, antes de começar a obra... Sim. O ajudante faz o quê? Faz a fundação? Limpa a obra toda. Então, a Aritana limpa a vida espiritual da pessoa. Ah, entendi. No ditado popular, ele é o quê? Bate forte o sambor. Vai, tiqui, 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 tiqui. Barborixão. Rapaz, olha como tá o sofá, tudo azulzinho, bonitinho. Ah, rapaz. Azul. Diga aí pro pessoal, qual é a sua cor preferida? Se eu falar, você vai rimar? Vá, fale, que eu lhe respeito, viu? Eu sou seu neto. Essas coisas, você sabe que eu não gosto dessas coisas, viu? E assim, lá abraçando os outros, aquelas coisas. Vá, vá, diga aí. Azul, que eu gosto. Azul, a cor preferida. Quer me dar um presente, a concinha? Azul. Dê azul. Uma blusa azul, um vestido azul. Azul. Um tapete azul. Ela ama. Aqui, ó. O que é isso? Aí é o camarão. Comprei aqui o... O azeite. O azeite, como a senhora falou, que é o quê? Ô, Jota. Vai, explica o pessoal. Você deu mole aqui. Tava deitado. A senhora disse que é metade e metade. Quando você for comprar o azeite, a metade tem que ser frouxo. Frouxo. E a metade, óleo. Óleo. Entendeu? Mas é porque tava deitado, mãe. Vai, ela senta aqui. Tava metade e metade aqui. Tava metade e metade. E aqui é o leite de coco. Vou cozinhar. Se a comida fica ruim, o problema não é meu. Tem tempero aí? Não tem nada, Jota. Então, bora passar lá em Rogielin. Bora passar em Rogielin. Bora pegar o tempero lá em Rogielin. Tô passando por uma danada aqui. Vem cá, menina. Foi isso aqui tudo a carnaval, foi? Ah. Três, dois, gravou. Foi isso aqui, menina. Carnaval, foi? Menina, não foi a agonia que o pessoal fez quando eu cheguei aqui de Carlinho Maia? Ah, recepção, não foi? Recepção. Vem pra ajudar a senhora pra descer a escada. Ah. Vem, vem, Jotinha. Jotinha não, Jojô. Que gostoso da namorada que eu mei pra você? Vai me botar na fita. Já botei. Pera aí, calma. Vai me botar na fita. Já botei. Ela é linda, velho. Já botei. Com aquele chapéu de cowboy. Linda. Já assistiu, tem tudo. Viu? Vem cá, Jotinha. É, eu botei pra você aí, um ar-condicionado. Viu? E botei uma porta pra você ficar mais à vontade. Viu? Boto o ar e... Botei o ar. E vou abrir aqui pra você botar seu carrinho. Viu? Se quiser meu cartão emprestado da aposentadoria, você fala, viu? Hum. Tô firmado. Vem cá, Jotinha. Hum. Você não pode comprar agora que eu tô quebrada. Sim. Porque o Carlinho Maio vai depositar o dinheiro ainda. Ainda não caiu, né? Não caiu, não. Sim. Eu caí. Eu tô devendo a Jota aqui. Aí quando eu cheguei, eu fingi que eu caí ali. Que o quê? Você tá o quê? Eu tô devendo a Jota. Rapaz, não tô acreditando nisso não, velho. O Carlinho Maio vai me ajudar. O quê, rapaz? Vai pagar o cara. Por isso que eu fingi que eu caí ali pro cara ver que eu tava com problema, cara. Rapaz, não tô acreditando que a senhora fez isso não, velho. Tá dizendo a você? Vem devagar aqui, pega aqui minha mão, vai. Você tá com muita agonha comigo. Você tá querendo o meu dinheiro. Dinheiro, a senhora tá levando a Jota vai querer dinheiro. Que dinheiro a senhora tem? Você sentiu saudade de mim? Muita. Eu tava na casa de meu neto que eu amo. O Carlinho Maia. Como é, rapaz? Na casa de Jota N que eu amo. Ah, entendi. Rapaz, você tem que ouvir as coisas direitos. Ah. Você tá querendo me prostituir? A senhora sabe que eu sou ciumento, viu? Ah, venha. Ricardo. Ele é ele e eu sou eu. Bora, Ricardo. Quebre ele aqui, Ricardo. Oxi. Bora, Ricardo. Quebre ele, Ricardo. Rapaz. Quebre ele, Ricardo. Rapaz. Quebre ele, porra. Tá, Ricardo. Vai devagar na escada, vai. Na escada, devagar, devagar. Devagar. Tá bom de bonitona assim. Ô, Ró. Eu tô sem dinheiro, minha filha. Bora, velha. Vai que eu vou comprar o tempero, vai. Vai pagar? Ah, vou pagar. Bom, 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 bom. Não, é porque eu não quero... Bora, vai. Vai deixar de coisa. Eu não quero ficar de humilhação na mão de ninguém, entendeu? Tá com quatro e meia, Ró. Oxi. Eu não sei, não. Ró não tá grávida, não, velha. Tá grávida, não? Tô, não, filho. Oxi, velha. Vem. Tá sem cagar? Oxi, se... Vem. Não tô. Bora, menina. Aqui é gordura. Você pode me dar cem reais. Se eu comprar um purgolete pra ela... Purgolete é pra quem? Purgolete a pessoa toma pra fazer cocô. Ah, entendi. Vai, vai. Vem o tempero aí. Vai, mãe. Vai, vai. Meu dedo. Hoje eu roubo esse papeloneiro. É assim mesmo. Conça é assim, né, Conça? Pega um Coca-Cola pra mim de dois litros. Pega ali, Ró. Tá. Dois litrão. Viu? Deixa eu pegar aquilo. Ai. E como é que tá aqui, Ró, em Salvador? Ô, minha filha, tá bem. Graças a Deus. Tá bom? Não. Deus é bom, né, Ró? Jesus é maravilhoso. Vai tomar uma conta, Ró. Vô. Onde Deus vai fazer isso? Não, velho. Ô, meu filho, tá caindo tudo. Não quero nem roubar. Toma aqui, vai, vai. Eu tô roubando. Você tá me prejudicando, cara? Quer ajudar aí, Ró? Ai, não. Foi o quê, velho? Você vai querer só um pimentãozinho, hein? Uma dor no peito. Uma dor no peito? Tá doendo o peito, velho? Foi o quê? É uma sensação ruim. Quer sentar? Oi? Não, eu quero ir embora. Eu vou pegar uma água pra você. Pegue. Ó a coca pra não esquecer, pô. Eu esqueço não, meu filho. Só um real? Tá barato demais. O pimentão, pimentão. Ah, sim. Mais alguma coisa? Só. Ai, contou no peito. Já vai, é? É. Não, não quero coca, não, senhora. Eu tô com diabetes. Cadê o pimentão? Tô minhão toda. É gás. Quem é o Vadoce? É o Vadoce? Quem é o Vadoce? Sim. Oi, Jesus. Vixe, eu vou pegar uma cadeira pra você... Não, quero ir embora. Me der, minha filha. Já vai, já vai. Já, tchau. Depois eu pago, viu? Depois eu pago. Bora. Deu quanto aí, rót? O pimentão. Um real. Um real, pronto. E a coca não vai levar, não, né? Não. Então bora, bora. Tá barato, viu? Ô, meu Deus do céu. Mas você tem que parar com você de pegar assim. Não consigo. É cesto. É o quê? É cesto. Lá em Carlinho Maia, tem um cara de gente com cesto. Tinha uma lá gritando, sumiu meu perfume, sumiu meu perfume. Quem pegou? O perfume, quem sabe? A mulher dizendo que o perfume custava mil e duzentos reais. Eu disse, eu vou com vontade de pegar também, pro combacimento. Mas você tinha um levado? Eu quebro você aqui, velho. Eu quebro você. Ah, sai daqui. Ah, aqui, ó. Ah. Sai daqui, vai. Mande seu pix pra lhe pagar. Seu ladrão. Você é ladrão. Seu ladrão. Mande seu pix que eu vou lhe pagar. Você é ladrão, rapaz. Viu? Ladrão. Vai, seu ladrão. Mande o pix que eu vou lhe pagar. Eu tô passando para relembrar. Não sou agiota. Não tô emprestando dinheiro. Tô juntando pra construir meus sonhos. Fica de boa, por favor. Na paz de Deus. Amém? Fica de boa, pô. Não é algo mais. Devei o relógio e não tinha. A moça falou porque ela disse que era edição limitada. Gente, olha que lindo. É muito delicado. Até eu vou pegar um pra mim que sabia. Ai, meu Deus. O dourado. Tinha o dourado dele também? O prata? Prata. Gente, mas eu achei perfeito. Aí você usa junto com a... Aí você usa junto com a... Gente, olha. Por Deus do céu que eu não comprei ele em março quando eu fui de Londrina. E eu acertei. Meu Deus do céu. Para, ô. Tem que mostrar os bairros. Espera lá. Isso faz tempo. Ramon fez o corre pra mim. Gratidão pro meu amigo. Você sempre salvando o rolê. Agora, amigo, eu arrasei tanto nos meus looks. E não teve acampamento. Gente, eu achei lindo. Lindo look do acampamento. Não teve. É, não tem acampamento. E o desfazé com você chegar a tempo. Não consegui chegar a tempo. Mas eu vou fazer um... Eu vou fazer uma foto com aquele look que é muito perfeito. Ficou perfeito mesmo. Ô, meu Deus. O Miguel achando lindo ficar pelado. Mas não tá mostrando nada, não. Ó. Ai, amigo, eu acho que é em cima. Ai, ficou mais bonito em cima. Porque ele tá bem certo. Olha, tão lindo aqui. Olha, tá vendo? Muito lindo, olha. Nossa, eu tô doida por um deles. Agora eu vou pegar um presente igual que eu tinha. Não, mas tá certo. É só pedir. Gente, olha aqui. Não, na moral. Olha eu influenciando. Ei, na moral. Olha que relógio lindo, delicado. Junto com a pulseira. Muito lindo. Vamos mostrar o seu look. Que a gente vai... Sair... Sair pra jantar. Dá um sorriso. Você vai, Elis. Olha aqui, bebê. Olha aqui. Dá um sorriso. Isso, no momento dele. E quer dar um sorriso, é? Você sempre dá. Tão estiloso. Repara, deixa eu mostrar seu look. Oh, mamãezinha. Tá, é fofinho. Muito fofinho. Mãezinha, quando mais eu tô me tremendo. Ai, amor, eu tiro. Pegou a cantora, foi? Cantora? Eu tenho vergonha na sua cara. Sua cara entrega, seu safado comiqueta do caramba. Chegar aqui, não fala um ar, né? Eu tenho que saber pelo povo, né? Te orienta não, menino? Se eu não tivesse ouvido a boca nem você, eu ia saber. Oxi, te orienta não? Encontrei seguidoras minhas aqui. Gente, eu amo quando seguidoras me encontram e falam assim, você é mais bonita pessoalmente. Eu tô na doida. Agora essa vista do quarto do Miguel não existe. É muito linda, pô. Repara. Fechou a porta. E agora, mano, estamos chegando num negócio aí, viu, véi? Ixi, hoje vai ser louco também. Acho que eu vou filmar pra vocês. Pegava, não, velho? Pegava, não, velho? oi abre 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 a menina já fica fica já já no seu menino pode me fazer um carinho baixo já fica com o chão minha menina eu quero ficar em você você viu voltar para casa tão bom então na minha casinha aí mas prepara que eu vou pegar eu vou pegar o dinheiro todo que eu tenho eu vou botar nessa casa aqui deu fazer o negócio ficar bonito gente vão ver eu fiz a parte aqui do baixo da lista que você já sabe banheiro do mais mas tem a outra parte aqui né tem essa parte aqui aqui todo aqui ó tem um cara que foi da madeira quem tá mano vocês vão ver valeu meu filho para a noite amanhã a beleza beleza perfeito obrigado meu querido a noite e pintou gente então pedreiro as coisas da casa graças a Deus não sei dessa casa quando essa casa tiver pronto E aí 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 e eu não fiz a miséria do cocô e acabou a água palhaçada viu gente dois mil não sei quanto já e Ramon continua com problema com água gente por amor de Deus vou lá na caixa lá ver que tá acontecendo eu tô achando que eu sei que eu esqueci de pagar a a conta da água né gente deixa eu ver eu acho que tá sem água mesmo o pessoal da cidade também eles fecham água aqui onde eu moro eles fecham a água do nada e agora como é que eu vou saber gente que tá como é que tava aberto ai calma tem que voltar o vídeo para ele vou deixar assim mesmo a água que volta a funcionar meia-noite então se meia-noite a água da caixa voltar a encher eu não esqueci de pagar a conta né se não voltar daqui a pouco o nome tá no Serasa e a merda continua lá boiando eu sou filho do mato eu venho da roça o meu pai foi vaqueiro minhas mãos é grossas eu não sou botou não vou engenheiro não tenho dinheiro só trago comigo meu cavalo ligeiro E aí E aí E aí pega mais que faz a vida continua a mesma coisa gente continua na casinha continua o tempo mesmo com água não mudou nada mudou que agora eu faço vir para vocês vocês gosta tô ganhando dinheirinho tô fazendo as coisas vezes eu viajo mas minha vida continua a mesma coisa gente quer assim a vida é assim a gente dá o close tem um dinheirinho vai viajar dá o close visitos amigos se diverte mas quando volta aqui ó a vida continua a mesma coisa viu gente a única diferença é que agora tem dinheiro para poder viajar aí também agora vou dar uma segurada de botar dinheiro nessa casa aqui porque eu tenho a casa bem linda gente eu mereço demais uma casa linda que eu mereço e eu vou fazer acontecer da menina e aí a menina Silêncio não fica espalhando as pressupadas não é só entre a gente aqui essas coisas que a gente tem intimidade, viu? Cheguei cheio de fome. Aí eu falei, não, rei, na geladeira deve ter alguma coisinha, né, pra poder comer. Dá uma olhada na geladeira. Fui viajar e esqueci. Gente, pelo amor de Deus, eu esqueci que eu tenho casa. Qual o iFood? Vocês esqueceram que eu moro onde as pessoas fazem retiro espiritual, gente? Tem não. Agora, mais uma curiosidade, agora é séria. Eu acho que eu tenho CEP faz uns dois meses, eu acho. Agora é que eu tenho CEP. Nem CEP eu tinha. Tem que ir no mercado mesmo. Vocês vieram, foi? O que vocês estão fazendo aqui? No papel higiênico ainda? Não, fica aqui, ó. Não pode fazer comprar junto, mas quietinho aqui no carrinho. Foi ele que descobriu. Cadê a nossa foto? Cadê? Vou botar vocês aqui nos pão, viu? Fique quietinho aí, enquanto nós bate foto. Assiste nós aí. Assiste nós. Vem cá, vem. Ah, os dois. Ai, gente, nós estamos apaixonados por vocês. Você comprou hoje? Gastar um pouquinho. É, desde quando era da... Que você trabalhava na cabana, ele ficava, mãe, eu interesse o seu, mas nunca deu certo. Ah, ele tá no mercado, hein? Contenta com uma ilhada. É, no pontal. Ah, que legal, não é. Na praça. Na pracinha. Vestiu o carrinho, sabe a esteira? Oi, coquinha pra manter o vício. Gente, eu tô viciado, né? Essas coquinhas a zero, sabe? Pelo menos não engordo, né? Aguinha, pãozinho, misturinha, arroz eu tenho lá. Tá bom já. Gente, tem um seguidor? Que ele sempre mistura a estorta quando ele se encontra na torta doce. Encontrei a mãe dele, ó. Dá oi agora. Dá oi pra ele. Tamo aqui, encontramos, menino. Conheci seu amigo maravilhoso, viu? Ele já virou amigo já. Ela faz umas patas tão boas, gente. Hum, cadê? Já saí em casa, já abaixei minha geladeira, gente. E é isso, tô fazendo uma jantinha ali, vou ajeitar alguma coisa pra poder tomar banho. Provavelmente vai ser, tô cansadinho já. Vai ser, provavelmente vou tomar banho de mangueirinha. E é isso. Beijo pra vocês, viu? Vou jantar. O celular quebrou, viu? O que tá falando do celular quebrou? Vou fazer o quê? Já desapeguei, gente. Já desapeguei dessas coisas. Já se quebrar, nós arrumamos. Se quebrar, devemos comprar outro. E assim que nós vai seguindo. E bom dia! Olha o bom dia. Boa tarde! Hoje não tive tempo de dar bom dia logo cedo. Vamos lá pro exercício. O que é que eu botei pra caminhar hoje, olha. Vamos caminhar, meu filho. Cadê o tênis? Vamos embora caminhar. Oxi! Pra quem andar trepado numa moto, num táxi, num ônibus. Tem esse negócio não, aqui tem que caminhar. Vamos embora, vamos cuidar. Resolver ali uns babados. Olha, a gente já saiu. É, menino. É assim. Pra achar o lombo. Mas no casamento tá chique. E vamos embora? Fazer uma caminhada, olha. Vou descer. Vou lá na casa da Terezinha. Que não via lá ontem. Só assim eu caminho. Depois subo de ônibus. De boa aqui, olha. De roupa nova. Que guiai das filhotas. Vamos embora caminhar. E assim vamos. Vamos embora. Ele foi de ônibus. Já subiu. É mole, viu? Ai, sei. Mole. Não tem costume de caminhar. De fazer caminhada. Ontem foi o dia mais difícil da minha vida. Porque foi dia das mães. E faz um ano que minha mãe faleceu. Eu vi todo mundo postando foto com os pais. E eu não consegui postar com a minha. Porque fazia um ano que não conversávamos. Que estávamos brigados. E que não se abraçávamos. Às vezes eu me arrependo. Porque da mesma forma que ela teve o lado ruim. Ela também teve o lado bom. E eu apenas quero falar pra vocês que não espere alguém falecer. Pra você poder dizer o tanto que você ama essa pessoa. Os seus pais não são tão ruins quanto você pensa. Eles apenas querem cuidar. E dar o amor pra vocês. Que eu nunca tive. E que se eu pudesse voltar atrás. Mas eu também tinha me despedido da minha mãe. E eu tive que ler tanto comentários horríveis. Mandando ela acender uma vela no dia das mães. Ou perguntando o que eu ia fazer. Já que eu não tinha mãe. E eu queria te contar um negócio. Um negócio que eu queria te contar. Que eu não tinha coragem de falar. Mas não sei. A gente chegou no momento pra falar. É uma coisa que você desde criança. E eu falei. Medo de aceitação. E eu vou voltar. Pra ver se não é a sua. Não, mas é uma escolha boa, né? Agora você tá chegando. Você não pode. É uma coisa que eu me expliquei. Que você desde criança. Desde quando eu nasci. Eu já sei. Já sim. Já entendeu? Não é o que. Eu escolhi ao fazer isso. É eu nasci. Desde pequeno. Seis anos. Sete anos. Já sabia. Sim. E aí você gosta aí. Os doentes da tua parte. Você sabe que você. Não é que você gosta. Você é que ele diz assim. Entendeu? Aí. Você seja com isso. E toca um cheio. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Eu te amo. Oi. Que amor. Eu tô sem falar com o seu pai. Oi gente. Boa noite. Olha aí. Eu apareci. Pessoal. Deixa eu dizer a vocês. Quando eu cheguei do rancho no sábado. Eu arriei. Tive uma gripe muito forte. Tive febre. Passei o sábado e o domingo. Todinho arriado. Fim levantar hoje. Tô melhorando hoje. Mas sábado e domingo. Fui todo mundo de cama. E aí pra gente conversar. Interagir um pouquinho. Eu vou deixar aqui essa caixinha de perguntas. Sobre. Se vocês quiserem perguntar. Sobre o rancho. Que sei. Que vocês gostam de perguntar. De saber. Beleza. Perguntem que eu vou respondendo. Eu acho que qualquer pessoa. Inclusive ela. Tem que buscar fazer aquilo. Que é melhor pra si. O que achar mais confortável. Se agora. Nesse momento. Ela acha mais confortável. Ficar de fora. Beleza. Embora eu ache que ela não sai. Eu acho que na próxima edição. Vai estar lá gata. Com bom vinho dela. Desfilando pelo rancho. Causando como ela sempre faz. Muita gente sentiu falta. Eu também senti. Mas também entendi. Porque ele falou que. Queria deixar essa edição mais leve. Por ser a primeira no rancho. Também teve essa. Essa tragédia. No Rio Grande do Sul. Que o país inteiro estava triste. Ele queria deixar o conteúdo mais leve. Mas. Na próxima. Quem sabe a nossa rádio não está de volta. Não. Eu não gostei de todos não. Dos meninos. Eu gostei de todos. Eu me debi com todos os meninos. Que eu me recordo. Mas das meninas. Teve uma. Que eu não. Aquele tipinho. Que acho que tem um rei na barriga. Que não dá abertura. De. Para falar com ninguém. Porque eu sou assim. Se der abertura. Eu vou lá e falo. Se não me der também. Eu acho. Porque eu acho que. Quando você chega no lugar. Que para você novo. Você tem que procurar. Fazer amizade com todo mundo. Se não quer fazer. Também para mim. Tanto faz. Como tanto fez. Para você ver. Eu faço. Toda vez que vai ter temporada. Aqui. Tinha a temporada da Casa da Barra. Uma semana antes. Eu fazia. Tomava soro. Para a humanidade. Um monte de coisa. E essa vez. Eu não fiz. Eu acho que foi porque. Por conta do tempo. Sei lá. Estava viajando. E não deu para ir. Na doutora Paula. Mas toda vez. Eu faço. Essa não fiz. E acabei adoecendo. Impressão sua. A gente não é assim. Grandes amigos. Mas sempre que a gente se vê. A convivência é muito bacana. Quando a gente está em festa. A gente se diverte muito. Então é impressão sua. São propostas diferentes. Mas eu amei o rancho. Porque. O espaço é bem maior. O espaço das festas. É bem maior. O rancho em si. É enorme. Tem natureza. Que eu adoro. Os quartos. São grandes. Dá para acomodar. Dez pessoas. Eu gostei muito. Ainda não. Meu amor. Vai ser dia 29. Desse mês. Inclusive. Vou deixar aqui o link. Para vocês irem lá. Comprar os seus títulos. E concorrer a uma viagem. Para Fernando de Noronha. Mais 10 mil reais. Essa viagem. E você aí. Vai comigo. E com o Bubu. Imaginem. A gente ir para Noronha. Eu e o Bubu. Mais um seguidor. E você ainda ganha. 10 mil reais. Por apenas 9 centavos. Aqui o link. Compre seus títulos. Quanto mais você comprar. Mais chance de ganhar. Cuida. Eu amei demais. Julia é maravilhosa. Teve vários momentos com ela. No rancho. De vestida. Carismática. Muita gente boa. Adorei demais. Aconteceu aqui também. Porque foi graças a esse projeto incrível. Graças a Casa da Barra. Que a gente se conheceu. E deu certo. E eu queria. Espera. Tá aí uma pessoa. Gente. Que você muda de opinião. Quando conhece. Porque. Quando a gente não conhece. Acha que realmente. Ela é forçada. Mas não é. Ela é exatamente. Daquele jeito. O tempo inteiro. Transtornada mesmo. Ela é muito acelerada. Ela é muito frenética. Sabe. Ela é muito agitada. Aí quem não conhece. Ela acha que é falsação. Mas não é. É realmente o jeito dela. Impressionante. Mas a gente boa assim. Achei ela legal. Essa cobre não foi? Ah. Fechou já. Essa cobre. Tava até uma perreada. Pra fechar essa calça. Não minha filha. Foi derrida. E a única que entrou. Foi a ficar esticada. Porque ela estica. E aí pessoal. Não. Hoje. Hoje eu me permiti. Ficar deitado. O dia inteiro. Sabe. Graças a Deus. Não precisei ir em laboratório. Não precisei ir no hospital. E nem precisei ir em farmácia. Amanhã. Tenho uns exames pra fazer. Fiquei deitado. Eu tirei o pijama. Tomei um banho. E vesti esse pijama. Só. Basicamente. Meu dia. E. É isso. Não posso sorrir não. Posso sorrir não. É. É isso. Basicamente é isso. É o que vocês têm mesmo. E eu. Conversei com vocês esses dias. Porque tem hora que dá vontade de dar uma subida. De ficar sem gravar. Esperar dar uma reagida e tal. Mas. Eu tô 32 dias gente. Ou trancado dentro de um quarto aqui de casa. Ou dentro de um quarto de hospital. Saio pouquíssimas vezes. Se eu não conversar com vocês. Não tem nada pra fazer na minha vida não. Antes a minha preocupação. Era. Gerar conteúdo pra vocês. Entendeu? Hoje. Vocês têm que estar preocupados comigo. Tá bom? Se vocês sumirem aí. Eu surto aqui. Tá? Porque a única coisa que eu tô tendo aqui. São vocês. Aí olha a importância suas. E tem hora que eu me considerava importante pra vocês. Agora eu tô achando que vocês são mais importantes pra mim. Tá? Eu não sei nem medir isso não. Mas vocês ficam quietos aqui. Tá? Vocês já começaram a acompanhar desde o início. Agora aguentam a mão. E nós vamos sair desse trem junto. Entendeu? Vocês vão me mandar. As mensagens suas são importantes. Eu. Infelizmente. Ou felizmente. Eu não consigo ver todas. Porque eu queria ler todas. Mas é porque eu não dou conta. Hoje eu passei o dia inteiro respondendo direto. E mesmo assim ficou milhares sem responder. Mas energiza a gente, sabe? É muita vibração positiva. É muitas coisas boas que chegam perdendo de energia. De... Emanando coisas boas mesmo. E acaba preenchendo a alma, sabe? Então tem muita gratidão vocês estarem aqui. Continuem. Tá? Você só me a fortaleza agora. Tem muita gente aqui. Deixa a peteca cair comigo, não. Mas... Mas o pessoal pergunta assim. Como é que você tá, né? E eu falo assim. Hoje foi. Né? Porque oscila muito, gente. Às vezes eu acordo bem. À tarde eu dou uma recaída. Passo mal. À noite eu dou uma melhorada. Tá tipo uma montanha russa, sabe? Tô selando muito durante o dia. Tipo assim. Tem hora que eu tenho a sensação que eu tô 100%. Aí de repente eu vou pegar uma água na cozinha. Eu fico tonto. Eu fico fraco demais. Ofegante, sabe? Então aí é como se o corpo tivesse... Opa! Tá bem nada. Segura a onda aí. Vai devagar. Entendeu? Então é isso. É um dia de cada vez. O processo é lento. É devagar. Né? Tem que ter paciência e sabedoria. Principalmente cabeça no lugar, né? Muita fé acreditar que vai estar tudo certo. E a cabeça no lugar, né? Até porque é diferente até do diagnóstico médico, né? Que acusou o uso de medicamento. Que pode ter sido, né? A rotina que eu tava tendo com os remédios. As coisas que eu falei com vocês já. Pra mim, o que levou ao estar com esse quadro foi minha cabeça. Então a gente pega aí quatro anos pra cá, depois da pandemia. Aceitei os problemas com a empresa. Então isso foi me desgastando emocionalmente, sabe? Por mais que eu estivesse aqui com vocês, mostrando a força, mostrando a determinação. Acaba mexendo com a gente de uma certa forma. Então assim, foi um desgaste muito grande que eu tive mental nesses últimos quatro anos, sabe? Vendo as coisas desandarem realmente. Então eu tenho certeza absoluta que a minha mente boicotou o meu organismo, sabe? E mente sã, corpo sã, né? E eu acabei jogando contra. Vocês viram aí a minha rotina de sono. Eu não tava dormindo direito. Tava dormindo três, quatro horas todo dia. Sonos irregulares. Picos de cortisol muito grande, né? De estresse muito grande. Muito pepino, muito problema pra resolver. Muita adrenalina. Tem demandas, muitas demandas da empresa ainda vão serem resolvidas. Então eu tenho certeza que isso de uma certa forma causou um desequilíbrio no meu corpo. E sim, beleza. O corpo tava fragilizado, tava fraco. Aí com o uso daqueles medicamentos que o médico ressaltou, pode ter dado o checkmate, né? Mas é aqui, ó. É aqui que tudo acontece. Entendeu? Tem que ter a mente forte pra ter corpo forte. Então o que eu tô fazendo agora é tentando me fortalecer emocionalmente pra eu me passar por esse processo todo. Sem me fragilizar ainda mais, né? E por isso que é importante estar aqui com vocês, dividindo esse dia a dia, dividindo tudo. Porque é isso, gente. Tem um estudo americano que fala que mais de 90% de todas as doenças, todas as doenças, elas vêm de fundo emocional. Então, acredito muito nisso. Bom, não é pra gente discutir consciência, então tudo bem. Mas eu tenho certeza disso, que a mente da gente é poderosíssima. E... Por isso que quem pensa coisas positivas, atrai coisas positivas e vice-versa, né? Porque a mente é combustível da alma, né? E o negócio é estar com a cabeça boa. O corticóide já tá fazendo os efeitos dele, né? Muita retenção. A barriga tá grande pra caramba. Retendo muito. Engordando muito. Mas faz parte do processo, né? Não dá pra deixar isso incomodar a gente agora. E depois a gente recupera. A pressão sobe do corticóide que eu tô tomando, né? A pressão... Quais os efeitos colaterais que eu tô sentindo, né? Muita retenção. Tô engordando. E a pressão minha tá subindo bastante, entendeu? Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento, esse monitoramento. Mas... Faz parte também, né? Ó, a ótima dica pra gravar histórias é estar em movimento, tá, gente? Mostrar dinamismo, dinâmica. Movimentar. Sair andando. Mexer na geladeira. Mexer no... No fogão. Mexer... Aí eu não vou fazer isso não, tá? E vocês ficam quietos aí. Meio meu parado aqui, ó. Lampo cês. Vocês ficam quietos aí, tá? Vambora não. Preciso cês aqui comigo. Mas é isso. Amanhã eu tenho exame pra fazer. E tem mais exame pra fazer no sábado. Por que que eu faço esses exames? Porque... Pra acompanhar minhas taxas. Entendeu? Porque eu tô seguindo um protocolo. Mas aí vai depender da reação do meu organismo. Se as taxas minhas começam a alterar, aí tem que ajustar o protocolo de novo. Entendeu? Então eu vou tá fazendo durante esses 90 dias. Exame uma, duas vezes por semana. Só pra eu confirmar pra vocês. Daqui a pouco vocês começam a confirmar. Vocês vão ficar mais acostumados, né? Com o lançamento do dia, né? Ontem teve. Hoje vai ter também. 11h30 da noite. Põe o pessoal. Vai ter lançamento da plataforma nova. O grupo que tá com a gente desde setembro do ano passado. Os lançamentos são os tops. Apesar que vocês tão gostando muito da Lagoas também. Que tá com índice de pagamento altíssimo, né? Recebemos muito print pra vocês aqui. Mas eu não vou ficar postando. Mas eu vou ter o lançamento daqui a pouquinho pra vocês aí. Top de verdade. 11h30. Papai e mamãe chegaram em casa. Graças a Deus. A viagem dele foi ótima. Deu tudo bem. Eles estavam tentando trocar passagem pra semana que vem, sabe? Mas eu não queria não, gente. Nossa senhora, tá todo mundo passando mal aqui em casa. Eu, Liliana, os meninos, né? Porque além do problema renal que eu tive, eu já falei pra vocês, né? A gente acabou pegando uma virose pesada que fez com que eu até voltasse pro hospital. Ele deu uma inflamaçãozinha a mais aqui. E eu tava com receio que meus pais pudessem pegar, né? Mas pelo menos lá eu tenho o plano de saúde deles. Tem o hospital. Tem os médicos de confiança aqui. Nada, né? Que o convênio deles não abrange aqui, não, entendeu? Então foi importante eles voltarem. Porque eles também estão 100%. E daqui a pouco eles estão aqui de volta. Amei tê-los aqui. Né? Eles são top, viu, gente? Mais uma vez mostrando, assim, a falência do nosso poder público, né, gente? O que seria do Rio Grande do Sul se não fosse os milhares de voluntários que estão lá? Se não fossem todas as ajudas feitas por particulares? Se não fossem as pessoas que, sem julgamento, se queria aparecer, não queria aparecer, mas estavam lá? Porque quem quer ser salvo, tá em cima do telhado, ou que tá com a iminência de ser afogado, não quer saber que quem tá salvando ele, se tá querendo aparecer ou não. Tá lá e salvou, é isso que importa, né? Então, assim, o que seria dessas pessoas se não fosse o povo brasileiro? Esse mutirão do bem que tá sendo feito em prol do Rio Grande do Sul, tanto em ver ajudas financeiras, como voluntariados, mostrando mais uma vez que o povo é muito bom. A minoria é ruim, mas a maioria do povo brasileiro é muito bom. O dia que a gente conseguir libertar desse discurso barato, dessa classe política que nós temos, que, não sei, engana pouca gente ainda, mas eu acho que todo mundo tá acordando, né? É muito discurso e pouca prática. O Brasil vai ter jeito rápido. Escreve o que eu tô te falando. Sem entrar a pessoa no governo. Com o espírito de administrador, de pegar e gerir aquilo como empresa. Não como um cofre aberto que vai jogando dinheiro pra tu quanto é lado. Mas gerir aquilo como empresa, com empreendedorismo. Sabe, fazer as coisas acontecerem. O Brasil é muito rico, gente. A capacidade de arrecadação do Brasil é incrível. O Brasil, em 10 anos, é uma das maiores potências do mundo. Não precisa muito tempo, não. Olha o que a gente insere lá em cima. 10 anos. O Brasil vira uma das maiores potências do Brasil. Do mundo. É simples, não é difícil. Ao tanto que eu pago de imposto, você paga de imposto, todo mundo paga de imposto. Ao tanto que é arrecadado no Brasil. Não tem dinheiro. Precisa da gente ter a educação que a gente tem. Precisa da gente ter as escolas que a gente tem. Ter as estradas que a gente tem. É muita má vontade. Para o poder público gastar bilhões de reais por mês. Nesse mês, acho que só de salmão, 5 milhões. De vitela, 2 milhões. De peixe, não sei o que. Para eles almoçarem nos palácios. Não dá, né, gente? Não dá. É seriedade e caráter. Ele diz que a gente precisa lá em cima. Às vezes, eu escondo a minha dor atrás de um sorriso para não preocupar as pessoas ao meu redor. Eu escuto todo mundo, mesmo quando ninguém me escuta. Eu me preocupo com todo mundo. Embora poucas pessoas se importem comigo. Eu sou forte porque eu tenho que ser, não porque eu queira ser. Às vezes, eu só quero um abraço e alguém para me dizer. Não se preocupe. Eu estou aqui com você. Boa tarde, segundo. Olha a hora que eu venho aparecer para vocês. Como é que vocês estão, hein? Me contem aí como foi o final de semana. Estão todos bem? Espero que sim. Uma ótima semana aí para vocês, tá bom? Que sua semana seja incrível, abençoada, iluminada, produtiva. Enfim, fui resolver várias coisas hoje. Já estou com roupa de treino, porque eu vou treinar, né? Voltar à rotina. E, enfim, fiz reunião. Resolvi várias coisas de adultos. E é isso. E organizei meu quarto direitinho, viu? Terminei hoje. E é isso. Uma ótima semana para vocês, tá bom? Já falei isso, né? Gente, do nada o tempo fechou. E estava só hoje. Enfim, né? Bem-vindo outono, inverno. Ah, e eu vou postar hoje o meu treino de glúteos que eu fiquei devendo a vocês. E o lá no feed. Então, me valorizem, tá? E outra coisa, sigam aqui o meu perfil reserva, tá bom? O meu Instagram reserva, que lá eu dou dicas exclusivas. Eu posto no feed e eu consigo dar uma atenção melhor a vocês. Tipo assim, vocês às vezes querem perguntar algo aqui e eu não consigo porque é muita gente. Lá eu consigo responder melhor, tá? Então sigam bem muito aqui, que vocês interagindo muito lá eu consigo deixar ele ativo e sempre dar dicas exclusivas a vocês, tá? Sigam lá, sigam bem muito aqui, vou deixar pra vocês. Gente, consegui organizar. Tá tudo bonitinho no seu devido lugar. E é isso, né? Missão concluída. Vamos ver até quando, que o bagunço é rapidinho. Ela fez um belo penteado lambido dela, né? Que agora está sendo o meu xodó partido no meio. Gente, sério, esse penteado pra treinar é um caminho sem volta. Está sendo o meu xodó. Primeiro porque o cabelo fica quietinho, né? Não atrapalha. E segundo que o suor não vai diretamente no cabelo. Então é um dos cuidados com o cabelo. Bom dia, gente. Olha aí, ainda estou aqui na tapera. Pensa como é bom acordar assim no interior. Olha o que é gostoso. É uma calma, daqui a pouco vai ter uma procissão. Está tendo a missa agora, eu não fui, né? Mas só vou pra procissão. Mas olha isso, a tranquilidade. Eu amo, eu amo a tapera. Um lugar maravilhoso, gente, olha. Muito, muito bom. Minha mãe mora aqui. Aqui é a casinha dela. Já, já vou mostrar pra vocês. E aqui eu vou aqui na procissão com a minha mãe. Hoje tem procissão aqui na tapera. Boa tarde. Tem uma procissão linda aqui. Vai sair assim uma carreata. Eu vou filmando tudo pra vocês. Viu, meus seguidores amados? Boa tarde, né? E eu vou filmando tudo, tudo. Porque você vai ser lindo. A procissão diz que é a coisa mais linda do mundo. Então, aqui, gente, quem vai pra procissão, ó. Meu sobrinho. Lindo. Não sei, né? Já foi, mas quem? Ó. O outro e ela não vai não, é? Cadê a Nátaly? Nátaly, vem aqui. Vem, ó. Minha sobrinha linda também, ó. Dá tchau pros meus seguidores. Falou, gente. Oi, gente. Tchau. Vem, ó. Tchau. 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 Fátima Nossa Senhora foi abençoando toda a nossa comunidade Nessa noite santa do dia 13 de maio Dia de Nossa Senhora de Fátima Memória festiva A Santíssima Virgem Maria Domingos, as nossas portas, os nossos trabalhos Vai trazendo a cura por intercessão de seu Filho Jesus Cristo Amemos Nossa Senhora Porque antes ela foi muito amada por seu Filho Jesus Me abraça Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Eu preciso tanto Eu preciso tanto Eu preciso tanto Eu preciso tanto No teu galo de mãe Eu preciso tanto Eu preciso tanto No teu galo de mãe Eu preciso tanto Eu preciso tanto